O motorista que teria bebido acabou preso nesta madrugada no bairro Batel, em Curitiba. Ele seria o responsável por provocar um acidente bem em frente a uma região de bares ali no bairro Batel. A batida envolveu dois táxis e deixou uma pessoa ferida. Vamos ver. Acidente durante a madrugada no bairro Batel, em Curitiba. Este automóvel, o motorista perdeu a direção do carro e acabou batendo contra a traseira de um táxi que estava parado bem em frente a uma casa noturna. Este veículo táxi foi jogado contra o outro táxi. Este aqui, que ficou bastante danificado. Você estava dentro do táxi. O que você lembra? Nós paramos e o pessoal tinha chamado. Nós estávamos no veículo. No que parou, deu um tempinho ali e eu vi esse outro veículo que colidiu. Até no momento da pancada, não teve aquela reação aí. E voltou ao normal. E daí eu desci e vi a partir do acidente aí que aconteceu. O responsável pelo acidente é este jovem de 23 anos. Ele foi cerrado por taxistas e se escondeu no banheiro de um posto de combustíveis. Assim que a polícia militar chegou ao local, o motorista caminhou até a viatura. Desceu do carro, fugiu para o lado, o pessoal buscou ele, trouxe para cá novamente no local do acidente. No local do acidente, ele fugiu para o posto de combustível ali também. Num acidente, um dos taxistas sofreu ferimentos e foi levado ao hospital evangélico. Foi levado na maca, imobilizado, tudo, mas estava mal. Chegou até uma desmaiada no começo, mas ele acordou ali. Já o jovem não quis assoprar o bafômetro. O motorista foi parar na viatura do batalhão de polícia de trânsito. Ele foi encaminhado à delegacia. Ele foi encaminhado à delegacia de trânsito.